Bem, nós vamos partir da parábola do filho pródigo, porque é a parábola que ilustra a salvação. Inclusive, não há nenhuma imposição minha, porque a própria parábola do filho pródigo, como assim ela é mais conhecida, ela foi dita por Cristo dentro do contexto de salvação. Então começa no capítulo 15, ali de Lucas. A partir do versículo 2, você vai observar como que Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e da parábola do pai que tinha dois filhos, conhecido como filho pródigo, em resposta ao problema dos líderes religiosos que acusavam a Cristo de que ele comia com os pecadores. Então Cristo vai demonstrar que ele veio para salvar o pecador. Então a parábola do filho pródigo, ela ilustra como que se deu a queda do homem e como se dá, portanto, o retorno do homem a Deus. Vocês sabem bem da parábola, o filho, no seu coração, na sua consciência, na sua ilusão, ele abandona a casa do pai. E vai para uma terra distante. E é nessa terra distante onde ele vai começar a conhecer o pai. Porque até então, tudo que ele pensava acerca do pai era um equívoco. Certamente o que o fez sair da casa do pai, além da ingratidão de filho, mas foi a ilusão que foi sendo formada de que era possível que ele tivesse um reino próprio, que ele tivesse uma vida própria e à parte de Deus. Nós sabemos que ele chegou a uma condição de tamanha miséria, que ele estava então ali querendo comer a comida dos porcos e não lhe dava. E isso ilustra a condição de miséria em que a humanidade que se afastou de Deus se encontra. Então a salvação se dá agora pelo retorno. Quando o filho vai retornar à casa do pai, esse caminho de volta é um símbolo do caminho que nós devemos percorrer. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, então ele é uma figura desse caminho. Tudo começa na nossa experiência humana, quando é dito no texto de Lucas capítulo 15, salvo engano, versículo 11, quando é dito assim, e caindo em si, este é o primeiro ponto, é algo da experiência de salvação. É a 17? Muito obrigado. Capítulo 15, versículo 17, e caindo em si, é isso mesmo? A 11 é o início da parábola, não é? É, isso mesmo. E caindo em si. Então, vivemos numa época, num tempo em que as pessoas, elas vão às igrejas por vários motivos, por várias razões. A pessoa está com uma doença, uma enfermidade, um problema, então ela vai à igreja evangélica porque ela tem uma promessa de cura. Então ela vai atrás de uma solução para o seu problema imediato. Alguns vão à igreja porque gostou de uma menina da igreja e se casou com ela e a igreja, então, falou, só casa se for de julgo igual, porque julgo desigual não pode se casar. Aí a pessoa vai para a igreja por causa da namorada.